Eu não sei porque você resolveu me encher com essa história de arma. Você tá nervoso? Você quer falar direito comigo, por favor? Você que me deixou assim, agora não reclame. Eu só te disse o óbvio, que você não pode entrar em outro país com uma arma de fogo. Só isso! Lembrei. Nossa, como é que eu deixei escapar isso? O quê? Eu lembrei. Eu vendi arma. Vendeu? Sim. Exatamente como você tinha me pedido. Você vivia insistindo pra me desfazer da arma. Porque não gostava de ter arma em casa. Porque tinha um lipo, ele podia se machucar. Aí eu fiz a sua vontade. Quando? Quando que você vendeu a arma? Há um mês. O que foi, Mariana? Leandro, eu tenho alguma coisa de errado nisso que você tá me contando. Eu lembro de ter visto essa arma aqui em casa, na semana passada. Você pode me dizer o que que tá acontecendo? O que que você tá insinuando, Mariana? Você tá desconfiando de mim? Eu não tô insinuando nada. Eu só quero esclarecer o assunto. Leandro, primeiro você me diz que não sabe onde tá sua arma. Depois você fica nervoso na hora de procurar. Aí lembra que você tinha vendido. Mas diz que foi há um mês atrás. Enquanto que eu me lembro de ter visto essa arma aqui em casa, na semana passada. Isso é um absurdo. O que é que tem eu ter confundido datas ultimamente? Eu não sou uma máquina. Eu sou uma pessoa de carne e osso. E gente comete equívocos. Se você tivesse incomodada por eu ter esquecido a nossa data de casamento, tudo bem. Mas a gente tá em preparação pra viagem. A casa tá uma bagunça. O que é que tem eu não ter lembrado de uma coisa insignificante como essa? Eu vendi arma há um mês atrás, há uma semana atrás, há três dias. Que diferença faz? E quer saber o que mais? A gente precisa conversar. Nós vamos levar uma vida nova lá em Paris. E confiança mútua é fundamental. Se você se dá o luxo de agir assim com o seu marido, isso não vai ficar bem. Porque se continuar assim, isso pode levar a uma separação traumática. Leandro, o que você tá falando? É isso. Cada um pro seu lado. Se você continuar me destratar assim, é isso que vai acontecer. Meu amor, eu não consigo nem pensar em te perder. Pelo amor de Deus. Me desculpa, talvez eu tenha exagerado, querendo saber onde foi parar essa arma, mas... Tudo bem, a gente conversa sobre esse assunto numa outra hora, pronto? Não, 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 não. Eu não quero voltar a esse assunto de novo. Com licença. Leandro. Nem pensar, minha senhora, nem pensar. Eu nem admito ouvir uma proposta absurda dessas. Mas, doutor Raul, é só por uma noite. Mas nem que fosse por um por um minuto, que pra mim já seria uma eternidade. O senhor acha que eu ia pedir ao senhor uma coisa dessa se não tivesse um motivo muito sério? Pra mim, um motivo muito sério é um incêndio, é um terremoto, é uma inundação. Mas aí é que tá, doutor Raul, é uma inundação, o encanamento do esgoto estourou e alagou com os quartos aqui da posada. Inclusive o meu. E aquela água fede mais do que rojoto de urubu. E eu conheço, João Mourão? Mas é que eu não tenho outro quarto vago pra dar pro senhor João. Agora, por que que eu, logo eu, tenho que aceitar dividir o quarto com esta criatura aí? Mas, doutor Raul, os outros quartos estão cheios de turistas, são casais de turistas e estão aqui em lua de mel. E você não vai querer estragar a lua de mel dos turistas, é, Raul? Os únicos hóspedes que são daqui meses de Nova Aliança são o senhor e o senhor e o senhor João. Por isso eu pensei que o senhor ia aceitar fácil o meu pedido. Vocês não eram compadres? Ex-compadres, ex-compadres. Eu não tenho problema nenhum de passar a noite com o Raul. Já dormi até o relé tocando boiado.